A esperança que tem o cristão Apontando-se certeiramente para o final dos tempos O apóstolo João contemplou em visão Que se iriam irar as nações E que chegou ao templo da ira de Deus Para destruir os que destroem a terra Esta declaração é uma advertência de Deus Dos céus unido à do apóstolo Pedro que diz Que quando o Senhor Jesus Cristo vier Os alimentos que há na terra Ardendo-se desferão Asegura-nos que todas as armas Ficarão reduzidas a cinzas E que não levantará a espada nação Contra a nação Nem aprenderão mais a guerrear O conhecido evangelista Bill Graham Declarou há pouco Estamos vivendo nos últimos dias Perguntei-o E continua E dá a resposta Parece que segundo um consenso geral A história se aproxima rapidamente do seu climax E continua Consequentemente Creio que a volta em glória do Senhor Jesus Cristo Está mais perto do que pensámos Sem dúvida alguma Toda a pessoa que acalenta a esperança de um mundo diferente Denturoso e eterno em que habita a justiça Aguardando com intensa e paciente alegria A volta em glória do Senhor Jesus Cristo O ensino bíblico deste glorioso acontecimento Menciona-se Mil e oitocentos e quarenta e cinco vezes Nas Sagradas Escrituras Encontrando-se Trezentos e dezoito Destas referências No Novo Testamento A volta deslumbrante do Senhor Em sua glória Constitui A ênfase inspiradora De numerosas passagens bíblicas Do Antigo e do Novo Testamento Com efeito Em cada dez capítulos do Novo Testamento Sete fazem referência Ao reaparecimento glorioso Do Senhor e Criador dos céus e da terra A luz desta maravilhosa informação Qualquer ser humano que aceita Jesus Pode viver sem temores Nem tristezas Com a alegria De uma sólida esperança Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço